Um vídeo informativo aqui no seu canal Clube Rádio News e é mais um vídeo sugerido pelos meus inscritos que me fazem as perguntas e aí então eu elaboro o vídeo em cima das perguntas dos meus inscritos e por falar em inscritos, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal e aí seria bom você clicar no sino para receber o nosso vídeo e deixe o seu like, se você gostar do conteúdo também, o seu comentário, a sua pergunta e lógico a sugestão para próximos vídeos. Se você por acaso tiver alguma dúvida ou surgir algum novo banco, algum cartão de crédito, qualquer coisa que acontecer em algum banco que possa ser notícia e noticiar para vários inscritos, por favor, deixe então a sua sugestão, ok? Bom, galera é o seguinte, existe dois bancos, que esses dois bancos quase ninguém muito fala nesse banco, ele fica meio escondido, mas aí me fizeram a pergunta, é, qual desses dois bancos escolher? O banco Inter ou o banco BMG? Por que eu disse que ele fica meio escondido? Esse banco, ele teve o burro deles, né, ou seja, a divulgação deles, o auge da divulgação deles e aí deu uma parada. O banco BMG, ele é bem mais antigo do que o banco Inter. O banco Inter nasceu um banco de financiamento para financiar imóveis do grupo MRV, que era intermédio e depois simplesmente passou a ser banco Inter, ok? Bom, e o BMG sempre foi BMG mesmo, mas tinha várias agências e aí ele pegou aquelas agências dele, as agências passou a ser apenas de empréstimo pessoal e ou consignado e aí passou a ser digital também. Aí mudou a sua sede de Minas Gerais para São Paulo e o banco Inter continuou ainda em Minas Gerais, em Belo Horizonte, só que mudou para ser banco digital. Não tem nenhuma agência física, a não ser a sede do banco, do antigo banco Inter médio, né, que é em Belo Horizonte. Bom, e aí o seguinte, a resposta da pergunta dos inscritos sobre qual é o melhor, o BMG ou o banco Inter, é eu sou um pouco suspeito dizer qual é o melhor, porque eu tenho a conta nos dois bancos e uso os dois bancos. São bancos muito bons que não tem, para mim, pelo menos, nunca trouxe problema nenhum. Então, eu não posso dizer que esse ou aquele é melhor, né, mas na minha opinião. No entanto, eu posso dizer qual os que eles têm, oferecem mais serviço, mais produto. Isso eu posso dizer, porque é fácil de falar. Por exemplo, o banco Inter, que oferece variantes de cartões, mas na bandeira Mastercard, ele oferece, inclusive, você pode ser aprovado em dois cartões de crédito do banco Inter, ok? Você pode ser aprovado na pessoa física e também na pessoa jurídica. Você pode ter os dois, normalmente, assim como eu tenho os dois. Eu tenho pessoa física e tenho pessoa jurídica. Mas, fora parte aos cartões de crédito, que é o queridinho da galera e ao intuito da pergunta também, ele tem mais produtos no seu aplicativo, ok? Eu tenho uma gama de produtos, muitos mais produtos que você pode escolher, ali, o qual que você quer, qual que você não quer. Enfim, você pode usar, além do Inter Shopping, que eu, particularmente, uso muito e gosto de usar o Inter Shopping. Porque, às vezes, o preço é igual e eu posso parcelar em mais vezes e ainda ganho cashback. Então, eu sempre compro no Inter Shopping e uso o cartão do próprio Inter. E aí, eu vou tendo aumento de limite. Meu limite começou. Veja bem, quando eu iniciei no Inter, algum tempo atrás, eu acho que já tem um pouco mais de três anos ou três anos aí, ele começou em mil reais. Hoje, está em 11.575. Pessoa física, na pessoa jurídica, continua ainda com 2.100 o limite. Mas, eu compro muito lá no Inter Shopping da pessoa física e o meu limite aumentou de mil reais. Já está em 11.575 reais, inclusive, em vários vídeos aqui falando. Já o banco BMG também oferece, da bandeira Mastercard, ele é um pouco mais, o aplicativo dele é um pouco mais limitado, não é tanto igual ao banco Inter, mas também é um banco supipa de bão, tá? E eu tenho também os dois cartões do banco BMG. Só que, no BMG, o meu é ao contrário. O meu cartão físico do BMG, o limite é baixo. E já no limite do cartão PJ, já é maior, bem maior, ok? Por exemplo, lá no BMG, o meu limite no cartão pessoa física é de 1.900 reais só. 1.900 e parou com aquilo ali mesmo. Já na pessoa jurídica, é 5.900, 4.000 reais a mais. Então, são 4.000 reais a mais. E aí, então, é 5.901 e 1.900 em outro. A pessoa PJ é 5.900 e a pessoa física é 1.900 reais. Então, nesse caso, é 4.000 reais a mais. Mas, é um banco que ainda, o limite meu lá é menos do que o banco Inter, mas eu uso bastante, gosto muito do BMG, ok? E você pode ter, ser aprovado no cartão pessoa física, no cartão pessoa jurídica. Aí você pode escolher se por acaso você tiver CNPJ, igual é o caso, eu tenho CNPJ. Bom, e aí, então, respondendo o seguinte que, na minha opinião, os dois bancos são bons, mas quem tem maiores produtos é o banco Inter. E para mim, no banco Inter, eu tenho limites maiores, né? Ou seja, o meu limite lá é maior na pessoa física, em comparar a pessoa jurídica do próprio banco Inter. Já no banco BMG, o meu cartão jurídico é maior em comparar ao meu cartão pessoa física. Mas, se eu tiver que escolher, eu não tenho que escolher, tá? Eu uso os dois, os dois são bons. E se você quiser um ou outro, faça o seguinte, você vai na sua loja de aplicativo aí, no seu smartphone, digita lá, é tanto o Android quanto o S, tá? Digita lá, é, Banco Inter, e aí, baixa o aplicativo, preenche o formulário, né? Ali, nesse caso, preenche ali, coloque todos os tons de dados para ser aprovado no cartão, abre a sua conta, e depois ser aprovado no cartão Mastercard de pessoa física, e jurídica, é após aberta a conta, aí você pede a pessoa jurídica, ok? E no BMG é a mesma coisa, só digitar BMG, e aí, baixa, abre a sua conta pessoa física, e após aprovar, você pode abrir a sua conta jurídica. E ou você pode ir direto lá na descrição, que eu vou deixar o link lá para você, para você clicar e pedir os seus cartões, e nesse caso, abrir a conta e ser aprovado na conta, e nos cartões de crédito, você fica a sua escolha, tá bom? Então, tá aí respondido, muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo, espero ter ajudado a pergunta, né? Nesse caso, respondido certa a pergunta do meu inscrito, e boa sorte para quem quer abrir uma conta, tanto no Banco Inter, quanto no Banco BMG. Valeu, galera!